Pronto, está gravando, gente. E agora, aqui o Paulo é que me vai orientar onde é que ele precisa, de onde é que ele quer começar. Paulo? Eu estava aqui no encontro passado. Tu estavas meio em silêncio por causa lá do batuque, não é? Na parede. Não, isso não foi no Fedro, isso foi no Eutífero. Isso, mas a questão é que já passou muito tempo, pelo menos eu me esqueço fácil, isto sou eu, não é? Pronto, então, eu vou botar aqui, eu acho que aqui deve ser bom, é por aqui, porque isto são poucos, são poucos slides, portanto é super tranquilo. Marciano, fala. Oi, pessoal, olha, eu acabei de lembrar uma coisinha aqui, mesmo que o Encon já está sendo gravado, acho legal de anunciar, é que saiu a lista de teses vencedoras do Prêmio Opof de Filosofia, de teses e dissertações. E entre os trabalhos tem um trabalho sobre Platão, de um rapaz da UFRJ, eu acho que o nome dele é Felipe Aires, eu conheço ele, e o texto dele é sobre o Fedro. Então, é interessante dar uma olhada, talvez, já que é um prêmio vencedor e tal, sobre Platão, o que é legal, os demais trabalhos não têm filosofia antiga, nessa defesa, nessa seleção tem um trabalho aí de antiga, entre os melhores trabalhos de filosofia do país, enfim, premiado. Olha, valeu, Marciano, por um importante detalhe, para quem quiser tem mais informação para poder aprofundar. Paulo, estás já podendo falar? Estou sim, estás só esperando. Então vai lá, Paulo, pronto, câmbio. Sim, quais são os pontos mesmo que eu tenho que dizer? Olha, boa pergunta, para poderes orientar. Olha, nós estamos neste momento, eles decidiram que vão falar sobre retórica, o Sócrates e o Fedro estão agora neste momento a falar sobre a retórica enquanto retórica. E a pergunta que está a orientar lá, a conversa deles, a retórica é arte, não é? E esse outro terceiro tópico é para dizer o que é que em cada momento eles estão a falar mais especificamente, não é? Então aqui seria quem sabe conhece, não é? Quem sabe, sabe dizer o que a coisa é, porque sabe, faz, faz, sabe falar dela, pronto. Então o Fedro aqui quer agora o retorno do Sócrates, daí fazer-lhe essa pergunta. Pronto, câmbio. Pronto, vou ler a partir desse do Fedro aqui. Enfim, o Fedro quer saber, como entende Sócrates essa arte? Para que juntos possam descobrir, Sócrates explora a questão. Os pontos que eles concordam. Primeiro ponto, é mais fácil confundir coisas que diferem pouco. Segundo, é mais fácil confundir as coisas quando se passa gradualmente de uma coisa para o seu contrário. Segundo ponto, observa novamente Sócrates que, abre aspas, um homem que não conhece integralmente um objeto, isto é, aquele cuja opinião não corresponde à realidade, acaba se autoiludindo, caindo numa confusão. Caindo nesta confusão, perdão. Concluindo, Sócrates que, quem não conhecia a verdade, mas só alimentar opiniões, transformará naturalmente a arte retórica numa coisa ridícula, que nem sequer merece o nome de arte. Análise dos discursos. Sócrates propõe analisarem os discursos proferidos. Talvez descubram neles passagens feitas com arte. Observa ainda que tiveram sorte. Os dois discursos contêm exemplos de como é fácil ao orador que conheça a verdade confundir os seus ouvintes. Mas Sócrates faz aqui uma ressalva. Se em seu discurso ele jogou com as palavras para confundir, isso se deveu às cigarras cantadeiras. Sua justificação, ele não tem qualquer conhecimento sobre a arte retórica. Características da retórica. Pedro releia o entroito do discurso de Lízias. Basta, interrompe Sócrates. O pouco que leram foi suficiente para Sócrates detestar o erro de Lízias. Sócrates aponta que em alguns assuntos concordamos, enquanto em outros discordamos. Os pontos que eles concordam. Em palavras como ferro ou prata. Discordam quando falamos do justo ou do bom. Disto conclui que a retórica tem maior poder nos assuntos de natureza duvidosa. Características da retórica. Sócrates avança aqui. Quem pretenda se dedicar à arte retórica deve começar por distinguir os dois gêneros de assuntos. Portanto, o retórico deve distinguir se um assunto pertence ao gênero dos contestáveis ou dos incontestáveis. Se é assim, para Fedro é evidente que Eros pertence ao gênero de assuntos suscetíveis de contestação. Paulo, valeu muito. Valeu muito. Pronto, chegámos ao ponto onde ficámos na leitura. Valeu. Valeu muito pela leitura. Algum comentário? Marciano, queres juntar algumas pontas? Falar aí das luzes que se acenderam? Não, no momento eu gostaria de voltar ao texto. Acho que eu já saquei de mais coisas nos encontros passados. Sobre isso, a relação com a dialética tardia de Platão, etc. Então, rodada em geral. Algum comentário de toda a gente? Fred, Guilherme, Áquila, Adriano, Paulo e Gorgias. Um, dois, três. Então, como não há, a gente vai para o texto. Pronto, está aí. Quem é que quer ler o Fedro? Quem quer ler o Sócrates? Eu posso ler o Sócrates. Pronto, eu posso ficar com o Fedro. Pronto, então, está legal. Então, olha, como está aí mesmo marcado, o Fedro é quem vai começar a falar. Pronto, nós pegamos a partir daí. Então, começando com o Fedro, ele diz. Quem conseguisse atingir esse conhecimento, seria certamente muito hábil. Pois, por isso mesmo, nunca teria dúvidas. Conheceria sempre a qual dos dois géneros pertence o assunto sobre o que intenta discorrer. Sem dúvida. Que diremos de Eros? Achas que é um assunto que pertence ao género dos contestáveis ou incontestáveis? É evidente que pertence ao género de assuntos suscetíveis de contestação. Ou estás persuadido de que Eros te permitiria dizer dele o que há pouco afirmaste, dizendo primeiro que constitui uma desgraça para o amado e depois que era o maior dos bens. Exprimas-te muito bem. Mas diz-me ainda uma coisa, a qual esqueci devido ao meu entusiasmo. Dei alguma definição de amor no começo do meu discurso? Sim, por Zeus, uma definição rigorosa. Piedade! As ninvas de Aquiló e o Pan de Hermes devem ser muito superiores a Lízias, filho de Céfalo, no tocante à arte da eloquência. Não estarei por ventura enganado. Não nos deu Lízias, no começo do seu discurso, uma definição de Eros? Acaso ordenou ele o seu discurso em face dessa definição? Importa-te repetir a leitura do entroito? Certamente, se assim desejas, mas o que realmente queres não se encontra no entroito. Lê, porque o próprio ouça o que ele afirma. Tens conhecimento do meu propósito e já sabes o que penso sobre o interesse que ambos temos na realização deste desejo. Confio em que a minha pretensão não seja necessariamente mal sucedida, uma vez que não sou de fato teu amante. Com efeito, as pessoas a quem me refiro, os amantes, acabam sempre por se arrepender da complacência que manifestaram, logo que hão saciado o seu desejo. Sem dúvida que esse homem está longe de nos oferecer o que procuramos, pois não começa o seu discurso pelo princípio, mas pelo fim, como os que tentam nadar de costas. Começa pelo que o amante poderia dizer ao amado, uma vez que o amor é extinto. Não é, Fedro? Sim, Sócrates. Ele limita-se a falar do filme. E que mais dizeres? Não me parece que as frases do discurso estão mal ordenadas? Que a segunda frase deveria ocupar o segundo lugar? O mesmo se podendo dizer das demais? Não sou muito competente em matéria de discursos, mas, mesmo assim, fiquei com a impressão do que o autor escreveu, com audácia, o que lhe veio à cabeça. Por acaso conhece alguma regra logográfica que eu tenha levado a ordenar o discurso dessa maneira? És muito ingênuo se pensas que são capazes de penetrar em todos os artifícios da eloquência de Mísias. És, portanto, um ponto de que não discordarás. Todo o discurso deve ser formado como um ser vivo, ter o seu organismo próprio, de modo a que não lhe faltem nem a cabeça, nem os pés, e de modo a que tanto os órgãos internos como os externos se encontrem ajustados uns aos outros, em harmonia com o todo. Não poderei negar isso. Olha, Marciano, eu vou interromper aqui a leitura por uma questão prática. Aqui há, o Platão está a dar aqui uma dica bem prática de como escrever bem um texto. Escrever bem um texto deste tipo. Então, ele deu aqui já o exemplo. Um texto deste tipo é um texto que tem... É um texto que, por ter partes, as partes têm de estar bem organizadas. Têm de ter cabeça, tronco e membros. E cada uma no seu lugar. O texto do Mísias não tem isso. Passo a palavra a ti. Câmbio. Pois é, cabeleiro perfeito. Essa, na verdade, é a síntese. Eu acho que, do ponto Geraldo Sócrates, é assim que tem que ser um discurso. É engraçado pensar nessa característica da organização, né? Porque isso é muito frequente nos textos de Platão. Um certo arranjo de partes que uma coisa tem que ter para cumprir bem a sua função e a sua finalidade. A gente vê isso na República. para falar da cidade, para falar do indivíduo. A gente vê isso... Sei lá, estou tentando pensar em mais exemplos. Enfim, não está vindo nenhum na minha mente agora. Mas República, eu acho que é um paradigma para isso. Ah, pronto, no Teteto também. Porque... E isso, no fundo, é uma discussão entre as relações de parte e tudo, né? Mas, enfim. Então, temos aí o modelo geral de Sócrates sobre como escrever um discurso. Só que a gente poderia forçar um pouco a barra com Sócrates. Com Platão, na verdade, né? Se isso é um bom discurso, Platão, nenhum dos seus diálogos segue essa estrutura. Pelo menos como vai ser discutido aí, não é? Nenhum deles tem uma definição primeiro e depois vai seguindo as consequências dessa definição até chegar à conclusão. Mas, claro, talvez aí o sentido de Logos que o Sócrates tinha se referindo é mais restrito. E eu acho que talvez seja interessante a gente pensar sobre até onde vai essa restrição. Mas diga, Cabeleiro. Não é aquela... Tu que gostas de pensar assim e tens falado até já disso. E aqui, partilhando com toda a gente que está aqui, como é esse estudo das partes e do todo? O nome técnico? Mereologia. 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 Valeu. Valeu. Não, tudo bem. Enfim, na verdade, tem várias definições do termo, né? Aparentemente, é um tipo de teoria, um tipo de investigação que foi começar a ser concebida como uma alternativa de lidar com a teoria dos conjuntos. E, geralmente, mereologia trata de estudos formais. Então, tem relação profunda com lógica e matemática. Mas, agora, claro, na... A gente pode usar o termo de maneira mais livre para lidar com toda a investigação que trata justamente das relações de parte como um todo ou como as partes fazem um todo e, sei lá... isso até é discutido por Aristóteles, né? Como é que a gente forma a sílaba Bá? É a junção do B e do A. Só que há várias ordens possíveis desses elementos para formar essa unidade que é a sílaba Bá, né? Mas, agora, o Aristóteles vai dizer que a gente poderia dizer que o que faz com que forma-se um todo aí é a ordem. Só que a ordem também não é uma parte. E aí, enfim, isso é... Discussões curiosas aparecem daí. Mas isso já vai... Vai muito distante para as pretensões de Sócrates nessa passagem que é sobre como escrever bem. Um bom discurso. É, legal. Só que uma coisa que eu acho engraçado também é que, sei lá, pelo menos a gente hoje costuma fazer uma recomendação geral de que a conclusão esteja no início do parágrafo, né? Apresenta a conclusão primeiro, depois o parágrafo por inteiro já é uma espécie de... elucidação e elaboração para, de fato, chegar à conclusão. E no final do parágrafo a gente volta a essa conclusão. Só que a Zéia está falando de termos maiores, né? Talvez uma... Certação de mestrado, tese... Não sei. Mas o Fred levantou a mão. Isso, o Fred levantou a mão. Fred, tem como falar? Fred? Talvez seja da internet. Aqui, pelo menos, me acusa, né? Estou a ver cinzento o iconzinho do Fred. Mas aqui diz que a conexão dele foi perdida. Mas, olha, Marciano, enquanto o Fred não volta, não é? A gente mantém a inscrição aí do Fred. Eu boto aí como eu fui lendo isto, não é? Então, como eu li esta passagem toda que a gente esteve a ler, não é? Então, o bom discurso. Sócrates aqui está a falar de como é o bom discurso. Sócrates argumenta que o bom discurso deve começar com a definição daquilo que vai falar. Mais propriamente, Sócrates lembra que, enquanto ele deu uma definição de amor no começo do seu discurso, Lísias não o fez. Na verdade, Sócrates aponta que Lísias não começou o seu discurso pelo princípio, mas pelo fim. Assumindo o amor extinto. Agora, como Pedro concorda com a crítica, Sócrates conclui que as frases do discurso de Lísias estão mal ordenadas, pois Lísias simplesmente escreveu o que lhe veio à cabeça. Intuindo uma regra logográfica qualquer, Sócrates avança que todo o discurso deve ser composto como se fosse um ser vivo, com cabeça, tronco e membros. Esta metáfora serve para lembrar, e isto é que é muito importante. O texto é um todo composto de partes que devem estar bem ajustadas entre si e com o todo. Câmbio. Ah não, na minha opinião está ok. Essa frase final é muito marcante nesse sentido, né? E volta ao que eu falei da República. Esse foco em Platão, em como há uma ordem apropriada para as coisas funcionarem bem. Isso é muito legal. E a gente vai ver isso agora no exemplo que o Sócrates vai evocar, não é? O do epitáfio de Mídia. É muito legal. Eu gostei muito daquele texto. Aquele texto é muito legal por uma característica que o Sócrates está a criticar. Não é? E que ele vai colar ao texto do Lísias. Mas a gente já vai ver isso. Vocês têm mais algum comentário? O nosso cozinheiro não está a dizer nada. Será que é por causa que a lasanha está a ficar boa? Eu não tenho nada para dizer, não. Eu sou apenas observador. Pronto, justo, justo. Valeu, valeu. E as demais gentes? Adriano, Paulo, Áquila. O Fred aparece online e o Guilherme está só como ouvindo. Pois o Fred diz que não houve voz alguma. Oh, que pena, Fred. Bem, eu não estou a falar com ele. Bem, eu vou aqui digitar uma mensagem ao Fred e já volto. Tá, eu tenho uma coisa a dizer. Marcelo disse que o Platão diz, não, discurso bom é assim, é assado, mas ele não faz. E aí tu diz que isso só pode ser se ele está falando de um outro tipo de discurso, né? De um outro tipo de logos. Tu acha que isso é passar pano ou não, Marcelo? O que é que, assim, como outra, que outras interpretações a gente pode ter a partir disso, hein? Não sei. É, tipo... É porque logos é um termo ambíguo, sabe, Igor? E aí eu não... Eu acho que... Eu não vou falar isso, não. Então, tipo, é difícil precisar qual sentido de logos o Sócrates está falando em vários contextos, né? Ele está falando, então, de um logos que tem que servir à discussão pública e política porque foi nesse contexto que o problema da retórica apareceu aqui, sabe? E eu acho que assumir que Sócrates aqui está usando logos no mesmo sentido para abranger os diálogos de Platão, então o Platão estaria sendo, obviamente, contraditório. O que, se a gente tiver algum tipo de caridade com o texto, é algo que não deveríamos assumir, né? Que um leitor está sendo, obviamente, explicitamente contraditório. Então, das duas, uma. Ou a gente pode... Aliás, tem mais de duas alternativas, tem pelo menos três. Ou o sentido de logos é mais específico e eu acredito que, pelo contexto da passagem, a gente pode assumir que o Sócrates está falando em contextos de discussões públicas ou discursos longos, no geral. Talvez aqui o Sócrates esteja dizendo sobre como fazer um discurso longo. Ou então, o Sócrates, na verdade... Ou, na verdade, o Sócrates não, mas Platão discorda que textos dejam ser feitos desse jeito. O Sócrates está apresentando essa versão aqui sobre como textos devem ser apresentados, mas o Platão mesmo não concordaria com o que está sendo exposto. Eu esqueci até o ser a alternativa que eu tinha pensado. E eu vi que o Igor levantou a mão. Então, vou passar para ele. Eu fiz uma pergunta retórica. Eu tinha uma resposta para ela, mesmo assim eu perguntei. A primeira interpretação que me veio à cabeça foi realmente essa que você falou, Marciano. Que foi um discurso político, um discurso longo. Mas... Será que pode ser pensamento também? No sentido de... É um tipo de organização ou um tipo de mapeamento de uma metodologia racional, digamos assim. Entende? Pelógrafo não pode ser isso também, né? E... Porque... Quando a gente vai dizer... Não, mas espera aí. Platão está ensinando a fazer um discurso político. Mas aí, ele não mostra isso, né? Então, fica... Acho que fica faltando uma ponta. Eu gostei do teu comentário, Igor. E isso se relaciona, inclusive, com... Tu lembra que a gente teve uma pequena discussão sobre... Talvez o Fedro esteja... Pelo menos... Naquele momento eu tive esse insight, né? Talvez o Sócrates esteja sugerindo conselhos para... Um discurso virtuoso. Ou uma espécie de... Características de virtudes intelectuais. Enfim, eu estava tentando levar a discussão para esse âmbito. E eu acho que talvez o Sócrates esteja dizendo... Você quer ter clareza que... Ou melhor, você quer ter algum tipo de certeza ou convicção. E que o seu discurso está sendo claro. Então, tenta expor ele dessa maneira. Se você conseguir expor ele dessa maneira, você vai conseguir... Avaliar bem as suas ideias. Mas eu não sei. Não sei. Fred. Ah, agora eu estou ouvindo pelas caixas do notebook. Mas o celular está mudo. Tá. Fred, o celular não está sequer presente na discussão. Aqui marca como offline. Tem de reiniciar. É, reinicie o celular. É a minha sugestão. E pronto. É, já variarei o celular entre a minha sugestão. Até agora eu não pude participar, nem ler uma frase do Sócrates. Nada. Olha, Fred, lamento mesmo. Porque quem já passou por dificuldades técnicas sabe o quanto custa a gente precisando. Não tem nada que tu estás falando. Pois. Fala mais alto e devagar. É, Fred, eu já estou falando alto. É porque as colunas do portátil não são o lugar melhor para ouvir. Não, de fato. Pois é, estou fora da reunião porque depois de passar 10, 15 minutos brigando com as máquinas, eu desisto porque eu já peguei o fio da meada. Nem peguei o fio da meada, nem peguei o fio da meada, não li nada. Não sei nem que texto é este. Bem, bem. O Fred agora está conseguindo ouvir. Eu estou ouvindo baixinho no edifício, mas você pode dizer, ah, isso é o Fedro, né? O Fedro, estamos lendo o Fedro, de Platão. É o começo deste texto? Não. Já passamos de meio. No meio, é. Eu não me lembro de quase nada, Fred. É, quase sempre dá uma encrenca técnica e a equipe de fora. Vou continuar tentando mais um pouco, até perder a paciência. Olha, Fred, obrigado por, não é? Obrigado por nos pôr ao corrente do que está a passar. E eu também agradeço a paciência, porque sei que é preciso, não é? Sei que ela é precisa, então, valeu, Fred. E eu vou passar agora às demais gentes, vocês que querem fazer um comentário de vocês. O Fred voltou a entrar no celular. Pode ser que agora já esteja a ouvir. Eu estou aqui com o celular. Agora parece que está a ver. Isso. Mutantes agora. Mute-se. Isso. Mute aí. Isso. Computador. Perfeito. Pronto. Olha, se não houver mais nenhum comentário, a gente volta a ler. Não é? Já estão gravando. Estamos, sim. Portanto, o Fred depois pode recuperar. Boa. Bem lembrado. Legal. Obrigado. Nada, nada. Fred, saiba que está com a câmera ligada. Se quiser desligar a câmera, pronto. O Fred é que saberá. Está bom. Deixe aí. Isso. Valeu, Fred. Valeu mesmo. Então, Martiano, queres continuar a ler? Fedro não poderá negar isso. É, o Fedro não poderá negar isso. Desculpa, eu interrompi-te que eu ia pegando no Sócrates antes de... Isto é a curiosidade minha. Como eu estou a notar, assim, parece que, pronto, o engajamento agora está mais baixo. Acontece, porque acontece. Cada dia é como cada dia. Mas eu me pergunto, será por ser o tópico do texto? Porque para mim parece mesmo bizarro. Porque, reparem, eu adoro texto enquanto texto. E eu confesso, estou a ler este texto pela primeira vez. E eu estou super enamorado com o jeito que o texto é apresentado aqui. Isto é tão legal. É assim... É legal porque se eu estou a dizer legal, não disse nada. Mas vejam, o texto pensado enquanto texto, mas não texto-texto, mas o texto-metatexto, o metatexto todo aqui. Nós temos um autor ausente, completamente ausente, nunca se mostra, botando dois caras, conversando, num certo contexto, sob um texto de outro cara, de outro cara que não está presente, fazendo-me crítica a esse texto e à arte de me escrever. Bem, tudo é tão legal aqui que eu estou super entusiasmado. Marciano. Pois é. Acho que a gente precisa, talvez, pegar um ponto de vista específico. Porque o Sobis aqui está fazendo uma coisa um pouquinho normativa, né? Está dizendo, olha, quer escrever um texto bem? Escreva assim, assim, assado. Quer escrever um texto mal? Escreva assim, assim, assado. E aí fica um pouco difícil de... Ele está dando regras, né? Regras é um pouco difícil de discutir, mas a gente pode pensar sobre essas regras a partir de certos pontos de vista. Talvez, capeleiro, como tem essa experiência com o texto, pode dizer, ah, não, essa regra que parece ser prudente. Essa aqui nem tanto. Ou a gente pode pensar desse ponto de vista mais ético que eu estou pensando. Ou não ético, mas, talvez, da epistemologia das virtudes. Ou de uma investigação sobre o que é racionalidade, né? Porque, em suma, o Sócrates está dizendo aqui, olha, você quer ter um discurso racional? Um discurso interessante? Tente. E um discurso claro, enfim. Várias virtudes de um discurso a gente poderia atribuir ao que o Sócrates está dizendo assim. Então ele está dizendo, olha, então escreva desse, desse, desse jeito. Ou, enfim, sobre vários outros pontos de vista, né? Mas, enfim, só falei dois que me vieram a mente agora. Pode falar, Igor. Sobre o que você está dizendo, né? De diretrizes para redação textual. Eu acho que vale a pena ressaltar que, provavelmente, o fato de você dizer assim, quer escrever um texto e quer formular um texto, se confunde muito mais na antiguidade, onde se escrevia menos, do que agora. Entendo o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, estou querendo sugerir que, quando ele está dizendo, quando a gente está dizendo escrever um texto, ou formular um texto, a gente pode dizer, formular um argumento, formular um assunto. Oi, Igor. Gostei. Eu achei interessante essa perspectiva, mas fale com a Pedro. Eu queria dizer um ponto importante. O Igor, eu queria mesmo destacar algo que o Igor trouxe aqui. Para nós, escrever é super banal. Eu acho que o Marciano que falou disto de outra vez, e isso até vai servir de gancho para ele poder falar, mas ele, isto queria dizer que na antiguidade era caro, era mesmo caro, escrever era super caro. Os materiais eram caros, por um bilhão de razões, eram difíceis do cara botar a mão, e, além do mais, o cara, quando ia finalmente botar o texto no, vamos dizer, papel, no metafórico papel, o cara tinha já de ter a coisa bem, bem, bem bolada. Caso contrário, pronto, não é como nós hoje, que amassa e vai fora. Não, isso ninguém poderia fazer. Então, isso faz com que, de fato, essa estrutura racional que está a ser apresentada aqui é super importante, porque ela vai servir, quando o Platão apresenta isso aqui, ele está como que é a falar desse cuidado que devemos ter antes sequer de escrever. Câmbio. Pois é, Henrique. E isso me lembra até de comentar, porque o Igor falou muito bem no encontro passado, que talvez a gente... É um dilema da antropologia, né? No sentido de que, diante de um... Porque a gente costuma dizer, ah, não, gregos é berço da civilização europeia, pipipipopopó. Eu sou de um viés que acho que sou um pouco mais suspeito, que os gregos até tenham uma proximidade cultural maior com alguns povos do Oriente e do Mediterrâneo do que propriamente o que vai se dizer como a Europa depois. Mas eles são um povo que, assim, eles são muito culturalmente distantes de nós. E aí, das duas, uma. Diante de um povo estranho, né? Um povo diferente. O que os antropólogos fazem? Tentam entender esse povo pelas suas próprias categorias de pensamento, tentando abdicar de um julgamento de valor. Enfim, é um relativismo cultural, né? Para tentar entender até aquela cultura. E aí, isso pode ter um efeito que, na minha opinião, não é tão interessante, que é exoticizar esse povo como se fosse uma coisa completamente diferente e que... como se não houvesse nada, absolutamente nada em comum com os dois planos de fundos culturais. e que não é preciso, de fato, ter uma influência histórica de um povo com o outro para esse tipo de confluência existir. Mas, como eu disse, eu não sou tão simpático com essa tese. Eu acho que isso acaba fazendo um movimento apenas de exoticizar, como se fosse a diferença pela diferença, ao invés de tentar ver o que há de comum, de humano, nisso aí, né? Se é que é possível. E eu acho que isso tem que ser sempre posto sobre suspeita. Mas, ainda, há coisas semelhantes, né? Que foi o que o Igor defendeu. Olha, não pode... Tem que ter cuidado de colocar como se fosse uma grande diferença. O Platão, por exemplo, era um cara hippie, então tinha recurso, etc, etc. Eu acho que tem que conciliar um pouco ambas as coisas. Fala, Igor. Vicente. Então, é. Pronto. Eu gosto quando me lembro, porque eu sempre esqueço. Aí, apesar de alguma coisa, eu penso, que massa, eu falei isso? Mas, enfim, realmente, tem que ter cuidado. O que eu quis dizer com o comentário anterior ao de Henrique foi só que era mais raro. Não quis dizer que era impossível escrever. Não é sobre isso. Era só... Não fazia tanto parte da cultura quanto faz hoje. Hoje em dia, a gente, né, tem, indubitavelmente, a escrita mais presente. Tá? Então, é realmente nem tanto a cá, nem tanto a lá, né? Mas, sobre a semelhança dos gregos conosco, eu gostaria até de reiterar, porque é um ponto muito importante, assim, de a gente parar pra pensar, minha gente, 2.500 anos é um peido na história cosmogônica, tá entendendo? 2.500 anos é nada numa espécie, pra uma espécie. Entendeu? Como é que o europeu, assim, nós, enquanto descendentes de europeus, colonizados por eles, como é que o europeu pode achar que 500 anos é o suficiente pra alguém, pra uma sociedade mudar? Puta que pariu! e fica. Olha, fiquei a tirar notas, dei o silêncio, minha justificação. Então, eu vou voltar ao texto e a gente, na próxima roda de comentários, na próxima ronda de comentários, a gente, bota aí, a gente atualiza à luz do que a gente for vendo. Então, pega Sócrates agora, não é? E já agora também, para quem estiver escutando, nós estamos em 264 C para D. Ora, examina o discurso do teu amigo e diz-me se nele se encontram essas condições. Em breve verificarás. O que mais parece o epitáfio que, segundo a tradição, foi gravado no sepulcro de Midas, rei da Frígia. Que inscrição é essa? O seu teor é este. Deixa-me interromper. Não vou interromper. Eu quero ler desta versão. Eu quero ler do Carlos Alberto. Depois já vou explicar porquê. Eu quero ler desta. Virgem de bronze, aqui estou reclinada na tumba de Midas, enquanto as águas correrem e folhas nasceram das árvores. No monumento me encontro banhada de pranto perene. Aos forasteiros proclamo que Midas repousa aqui dentro. Não faz nenhuma diferença ficar este ou aquele verso no começo ou no fim. Creio que já o percebeste. zumbas do nosso discurso, Sócrates. Aqui começa uma nova secção. Eu vou interromper aqui. Não nos precisamos distender, mas vale a pena parar, porque de fato tem aqui uma secção. Começa aqui uma nova secção. eles agora vão voltar a discutir a inspiração divina, o papel da loucura divina. E então aqui Sócrates fez uma comparação. Ele comparou o discurso de Lízias ao Epitáfio de Midas. E quando eu fui ler a outra versão eu queria vos mostrar esta qualidade que ela tem. Desculpem. Reparem que vocês podem botar qualquer das frases, como ele diz, vocês podem botar qualquer, baralhem as frases, eu vou começar agora na outra ordem. No monumento me encontro banhada de pranto perene, enquanto as águas correrem e folhas nascerem das árvores. Aos forasteiros proclamo que Midas repousa aqui dentro, virgem de bronza que estou reclinada na tumba de Midas. façam as vezes que vocês quiserem, eu achei tão legal. São quatro frases que podem vir em qualquer ordem. O Sócrates baixou o pau pesadíssimo, bem, bem, bem pesado nas costas do Lízias. Câmbio. Pois é, de um ponto de vista artístico, o discurso é bem interessante, foi formulado de uma maneira a, de certo modo, instigar a nossa experiência na leitura do texto. E eu acho que isso é de um ponto de vista completamente estético. Mas o Sócrates não está tão preocupado com isso. Ele está argumentando aí que o discurso deve ter outra função. e por isso ele tem um modo de apresentação apropriado. Que é no caso de Sócrates aqui, né, quando se trata do amor e da justiça, falar com verdade, falar claramente, etc, etc. Mas aí, claro, coloco a questão de novo. A gente tem que tomar essas regras de Sócrates como tratando de qualquer discurso. Porque, assim, poesia não pretende fazer esse tipo de coisa. E os próprios diálogos de Platão não respeitam essa estrutura. Então, novamente, ressalto, eu acho que o Sócrates está falando aqui com o ponto de vista de uma função. Qual é a função daquele discurso? Principalmente, a função de discurso dentro de um tribunal. ou um tipo de exposição que talvez tenha pretensão de verdade, como é o caso do discurso de Sócrates sobre o amor. Mas não sei, realmente não sei. Até porque o Sócrates, ele fala sobre temas complicados também de discutir sobre a verdade com todo o aspecto mitológico que o próprio Sócrates já conhece. No final do Góes, olha, parou a discussão racional, vamos partir para mitos. E o Federer usa constantemente de mitos, de religiosidade. Ele está se aproveitando da loucura que as cigarras estão inspirando ele. Marciano, eu gostei muito do que tu, eu não sei se estás atento ao bate-papo, não faço ideia, mas eu fui tentando botar, como eu fui, o que eu fui pegando do que tu estavas a dizer. E eu achei bem legal, eu te queria perguntar, porquê que tu dizes, eu já na minha voz já estou a denotar, eu estou a sentir uma certa indignação, de verdade, porquê que tu dizes que o, os textos de Platão não, não seguem estas regras que estão sempre estradas aqui? Eu discordo. Pelo menos, não, de maneira explícita, né? Assim, Não, não, não tem cabeça tronco e membros. Oi? Os textos de Platão não têm cabeça tronco e membros. Então, Capeleiro, eu acho que tem, só que a questão é que, qual foi o critério, o primeiro critério que o Sócrates pediu ao se referir ao texto do Lízes? Olha, primeiramente tem que ter uma definição. No meu discurso sobre o amor tem uma definição logo no início. No de Lízes não tem. E aí ele insere essa coisa de o texto ter que ter uma estrutura apropriada após ser consensualmente marcado dele e Fedro concordarem que primeiro tem que ter a definição. Então, a gente pode, claro, isolar essa regra geral sobre a ordem de um discurso, como se fosse uma espécie animal, com começo, meio, fim, cabeça, membros, todos muito claros. a gente pode tomar ela como uma regra mais geral que eu acho que ela tem, ela é profícua criativamente. Só que se a gente insere no contexto que foi apresentado até agora no diálogo, eu acho que dá para fazer certas restrições, de maneira que os próprios diálogos de Platão não se inserem. Sabe? eu estou mais persuadido, eu agora estou a começar a ficar persuadido pelo que tu estás a dizer, mas acho, bem, eu acho que é por um caminho um pouco diferente do teu, mas sim, faz sentido o que tu estás a dizer. O Igor botou aí no bate-papo, queres falar? O Igor? Não, ele fez uma referência a Xuxa Meneghel, o capeleiro. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Não, Igor? Da época dele, né? Mas então, isso que tu falou, capeleiro, poxa, por causa de Igor, eu esqueci o que ia falar. Não, não te esqueças, olha, o que tu disseste é super interessante, de fato, os textos de Platão não são como o texto... Cara, a culpa é tua, você que dê atenção, nem bem. Ô, Marciane, eu fiz uma piada imacentemente, discretamente, porque o cara não, porque cabeça, membro, não sei o que lá, quer que eu não pense Xuxa? Aí, pô. Desculpa, então, sem problema. a culpa foi de capeleiro, a culpa foi de capeleiro, não me importa. Dá, pronto, eu fico com ela. Não me importa, de fato, eu trouxe, foi eu que disse, no texto não aparece, cabeça, tronco e membro, isso foi eu que botei. Então, mas olha, tens um bom ponto, que de fato, o texto de Platão não é um texto propriamente, quer dizer, é, mas não é propriamente. É mais uma versão de como um bom diálogo devia ser um diálogo que pretende um terminado fim. O Sócrates não está na arte de escrever, tanto que ele não escreve. Ele nunca, tanto que não sabemos, ele nunca botou uma linha no papel, mas, não é? O Sócrates aparece sempre a falar, sempre a falar, ele está a falar. E o texto de Platão, de fato, vamos dizer, o texto de Platão, não é um texto como está a ser apresentado aqui. eles vão fazer uma distinção para mim, claro, que o texto que eles estão aqui a falar é aquele texto persuasivo. Vamos dizer, o Marciano usou esta palavra antes, tipo, o tese seria uma dissertação, uma monografia, um ensaio. Aquele texto em que o cara sozinho se lança blá, 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 e no fim, não é? No fim, pessoal, hum, conceito, de fato, bom ponto, hum, câmbio. Igor primeiro, de Platão, está cortando, está gaguejando. Alô, alô, eu estou com a palavra? Vocês estão me ouvindo aí? Agora é melhor. Agora sim, sim, fala. Agora sim. Sobre o comentário do Cabeleiro, que disse que tem que ter em mente que é o texto, mas esse texto aqui é o texto persuasivo. eu queria dizer, ao contrário, tá bom, é o texto persuasivo, tudo bem, mas, ele não precisa ser, o texto persuasivo, ele não precisa ser somente persuasivo, entende? Ou seja, a gente pode expandir o sentido do que a gente compreende como texto persuasivo para um texto que não realmente ensine, por exemplo. Bom ponto. Eu passo a palavra ao Marciano, mas bom ponto, Igor. Eu cortei um pouco, não sei se eu consegui entender bem o ponto do Igor. O razão é, olha, o razão é, o razão que o Igor disse é bem importante, ele não é texto persuasivo, só, tem que ter algo mais. Texto persuasivo já é o retórico, o retórico convence uma pessoa tipo, ah, sim, dar um tiro na cabeça é bom. Ok, se eu for persuasivo, não é isso, ou os caras fizeram lá naqueles cultos religiosos. Não é isso, é também o cara dar, dar, saber, saber porque está a dizer o que está a dizer. Quer ver? Eu adorei o ponto do Igor e novamente me lembra aquilo que eu... Estou bem embalado, então. Vai lá, Marcelo, desculpa. Não, tudo bem, Igor. É porque isso me lembrou novamente, que eu lembrei da expressão que eu utilizei no encontro quando eu quis incrementar isso aqui com ética, o epistêmulo da revista, e a gente foi falar sobre honestidade intelectual. Eu acho que eu, talvez o termo que eu tenho utilizado seja infeliz, mas é porque para escrever um texto, como o que o Socrates está pedindo aqui, isso vai exigir muito da minha reflexão também. Porque primeiro eu tenho que esclarecer para mim o que é uma coisa e aí eu tenho que justamente fazer as derivações apropriadas da definição para a conclusão que eu quero chegar. Então, escrever um texto como esse vai exigir muito de mim e quando o texto estiver no papel ou enfim, quando estiver pronunciado ele, eu vou poder refletir melhor se, olha, eu queria chegar a uma conclusão, mas a definição que eu coloquei e o que essa definição está implicando não vai levar para a conclusão que eu queria. Então, por isso eu acho também que as normas que o Socrates está dando aqui é um pouco sobre, olha, como a gente pensa melhor sobre essas questões que vai ser e por isso o texto vai ser mais persuasivo também, não é? Porque vai fazer com que eu concorde mais comigo mesmo. Mas enfim. não vai persuar demais que a verdade. Amém. Amém. Principalmente a verdade bem dita, não é? Isso é uma ótima maneira de dizer. Eu gostei mesmo. A verdade só pode ser bem dita, Marcelo. Não vai persuar demais do que a verdade. E eu agora, desculpa, essa frase apareceu aqui e eu vou dizer. Será que é verdade? Será que essa própria afirmação é verdade? Eu queria dizer, no tempo em que eu estou a viver, eu vou já dizer, eu tenho dúvidas, eu não sei nada percebido mais do que a verdade, não sei. Quando a Terra aparentemente é plana, já nem sei o que é de dizer. Então pronto. Seja, em todo caso, o Marciano disse bem, ele lembrou, e o Marciano tinha mencionado antes, verdade, ele tinha falado de rigor epistemológico, há aqui essa preocupação. Sim, eu até posso dizer, é uma maneira técnica boa de falar o que acontece aqui. Igor. Henrique, eu entendo o contra, a reticência de dizer, não, mas a Terra é plana e as pequeninas, não sei o que lá. Mas, cara, a Terra plana não convence mais do que a verdade. A verdade, ela perdura o teste do tempo. Entendi? é tanto, é tão claro isso que os sofistas não chegam até nós. Entendi? Como é que eles convencem mais? Canto. É, ponto, tu foste, Igor. O Marciano está aí empolvorosa. O Antigo está mais realista que eu. É, o Igor, ponto, tu foste, de fato. Mas já tinhas mencionado antes, não é uma, a noção cosmológica, não é isto que a gente está a ver aqui, é um peido, não vale nada, não vale nada do ponto de vista cosmológico. E tu estás a falar uma verdade assim, maior, não é uma verdade que permanece. Peguei direito, Igor. A verdade, nesse sentido, ela triunfará, no fim. Está lá? Uma. Duas. Ah, o Igor está com problemas de conexão. Bem, três. Ô Marciano, continuamos, queres comentar mais? Não, não é toda a gente, Guilherme, Fred, Áquila, Paulo, Fred, vocês, como é que, Adriano, e aí, vocês, como é que está a chegar? Será que o tema ficou mais próximo de vocês? Eu acho que toda a gente que está aqui, se estiver a estudar em universidade, ou já escreveu, ou está escrevendo, ou vai escrever. Então, pelo menos isso, não é? Isto, a todos nos vai tocar. Quanto ao rigor, é verdade também, não é? Isto, a gente vive diariamente, cada um saberá dos dramas morais que enfrenta. Bem, não havendo comentário, então, a gente continua. Então, agora começa uma nova secção. Então, para que não te amou, finas, vamos pô-lo de parte. Embora esse discurso seja abundante em exemplos que poderiam ser de veras úteis a quem não o tentasse imitar. Atentemos nos outros discursos, pois, a meu ver, contém motivos importantes para quem discuta a arte da oratória. Podes dizer-me a que te referes? Quero dizer que ambos os discursos se contradizem, pois um afirma que se devem conceder favores ao apaixonado e outro ao que não se encontra apaixonado. Deixa-me fazer uma pausa curtíssima. As palavras estão... Ai, está tão ruim aqui. Está ruim porquê? Porque a palavra discurso aparece tantas vezes, mas não está a falar das mesmas coisas. Eles não vão falar, eles não vão começar agora a citar. Ok, vamos agora parar de ler Lísias, vamos agora ler, sei lá, Sófoclus. Não, eles não estão a fazer isso. Eles vão continuar o que ele está a dizer. Nós agora vamos mudar a secção. No enteroide vamos para outra parte qualquer do texto. Então, tem essa distinção, mas quando ele volta aqui a dizer os discursos, os discursos são aqueles que já estão aqui no resumo numerados. Temos o de Lísias, temos o primeiro do Sócrates e o segundo do Sócrates. Então, três discursos como um todo. Câmbio. Com isso, podemos continuar a ler. Vocês saberão. Conceitinho. Pronto. E o Fésio responde sim e com... Que ardor o afirma. Confesso que esperava que utilizasse a palavra exata. Com ardor. Com efeito. Era isso mesmo que estava pensando. Yeah. Eis o que ambos dissemos. Não é verdade? Sim. Mas a lucra, como sabes, comporta duas espécies. uma, devido às doenças do corpo. Outra, proveniente de uma inspiração divina que atira connosco para fora das regras rotineiras. Assim, me parece. Bem, eu vou dizer, seja do jeito que for. Fica a crítica. Poxa, o que o Sócrates acabou de dizer é tão simples, mas está escrito de uma maneira tão complicada. Pode ser até, pode ser a tradução traga mesmo como os gregos falavam. Pode ser. Eu não, como não sei grega, eu vou pela tradução. Eu não gosto muito. Não gosto muito. E na versão que, não é, porque preparei, as coisas estão assim. Portanto, eu passando aí para vocês verem como está. O discurso de Lízias mais parece o epitáfio de Midas. Citando a memória, Sócrates explica que nesse epitáfio qualquer um dos versos pode ocupar indiferentemente o primeiro ou o último lugar. Tínhamos visto. Com isto, Sócrates de novo baixa o pau em Lízias, pois é mau o discurso que não amarra as suas ideias segundo uma boa ordem logográfica. Isto tinha sido que estava em 264c. Agora, nesta parte, como Pedro fica desconfortável com a crítica. Vocês notaram? Ei, tu estás a zombar do meu amigo. Sócrates é subessensível a isto. E então ele propõe. Vamos agora focar noutra característica dos dois discursos importante para quem discute a arte retórica. Nomeadamente, Sócrates quer analisar o papel dessa loucura divinamente inspirada que nos enche de êxtas e isto é, nos atira para fora de nós. Foi isso que eles disseram ali, eles estão a se dizer atira para fora de nós. Atira para fora das regras rotineiras. Enche de êxtas. Olha que maneira estou... Imaginem um cara a falar, o cara a dizer assim, estou a ter um orgasmo descrevendo assim. Estou a ter um momento que me atira para fora das minhas regras rotineiras. a... A... Cândido. Vocês já viram... Vocês já viram... Já viram aquele... Aquilo que... Quando é que a gente mencionou isto no outro dia? Ah, não. Isto foi no grupo dos franceses. Eu mencionei no outro dia uma tirinha muito legal que eu gosto de ver que se chama Stranger Planet. Então são... A gente vê marcianos. Eles... Bem, eles são marcianos. Eles fazem assim azulzinhos. E pronto. Eles têm assim... São super literais. E a gente está a vê-los fazer aquilo que a gente faz. Mas o jeito com que eles descrevem é tão legal. Porque, por exemplo, no exemplo que eu estou a pensar, um deles se bronzeou e o cara diz assim... E o outro vira-se para ele e diz assim... Tu pareces danificado? E ele diz... É danificado pela estrela mais próxima. Tudo de verdade. Tudo de verdade. Pois pronto. Eu aqui debaixo do pau nem quem escreve um pouco às vezes complicando o que devia ser mais fácil. Ou pelo menos mais... Mais normal. Mais... Mais falado em língua de gente. E aí? O Igor disse que já viu. Eu não... Querem continuar. Eu estou a estranhar o que eu disse. Os gregos têm... Os gregos têm... Tomar... Tomar... Tomar banho de sol não faz mal, galera. Podem tomar banho de sol. Mas o protetor solar. É sobre isso. Nathan Powell. Deixa eu ver. Eu tenho aí... Eu já botei, mas isso eu a buscar só. Pronto. Mas... Olha, está aqui. São estes cómics aqui. Pronto. É o que eu queria mostrar. Algum comentário mais? Aproveitem. Que isto agora vai ficar... Agora vai ficar bem... Vai ficar bem louco outra vez. Porque isto vai voltar para a loucura divina e as quatro loucuras. Isso foi lá uma parte lá no início que vai voltar agora aqui. Então, preparem. Se preparem. Bora lá. Ô, Marciano, tu tinhas dito que gostavas mais desta parte aqui. Porquê? Eu só queria eu próprio. Eu quero saber para antecipar. Acho que eu sou como Sócrates e tenho dificuldades com discursos longos. co, 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 co. Pera, 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 bem. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Mas o que tu queres dizer é tu gostas mais desta parte porque é mais dialógica? É. Ah, ok. Então entendi. Então uma coisa mais simples também. O que tu tavas a dizer seria isso, né? Isso. Ok. Pronto. Então, olha. Olha. Mas, sinceramente, Capereiro, sendo mais franco agora, eu lembro que a parte final do... eu consegui respirar mais mesmo durante o texto as outras páginas são muito densas, aqui dá para acompanhar melhor mesmo e tem talvez a temática também que é a escrita e já já vai trabalhar também sobre a questão da relação entre escrita e memória entre conhecimento e memória eu acho que são temas que me interessam mais não, não, sim, faz sentido aquilo que te move, aquilo que desperta a tua atenção para mim está muito bem então olha, eu vou só aproveitar e pronto, valeu pela explicação pronto, encontrei, eu já tinha tomado nota, olhem aí era este que eu estava a referir eu posso botar em grande, pronto, olhem aí conseguem ver? Vocês entendem inglês? Ah, ô Alex você parece danificado eu estive exposto à estrela mais próxima, bronzeado e o outro, invejoso ele está invejoso eu me sinto mais atraente o outro, honestamente tu estás é danificação pela estrela e o outro eu também quero ser danificado pela estrela pronto e aí? entenderam? este jeito de falar que eu acho que às vezes os académicos acham que é o bem falado não sei não é? desculpa, o quê? agora estavas a dizer vamos ler, foi? alô pronto, bem sim é que tu estás cortando as tuas frases não chegam inteiras para que saibas talvez tenhas que reiniciar Igor sai da sala volta a entrar normalmente ajusta o tempo e se for esse o caso a gente espera pelo Igor pode ir, pode ir eu me ver aqui pronto, está bem continuando assim me parece falou o Pedro então Sócrates nunca respeito ao delírio divino dividi-me-lo em quatro espécies cada uma das quais provém de um Deus determinado o sopro divinatório de Apolo a inspiração mística de Dionísio a impressão poética das musas e, enfim a inspiração amorosa de Afrodite e de Eros também afirmamos a chelsea superioridade da inspiração amorosa e, não sei como nós, que também somos tocados pela inspiração divina do amor ora fugindo ora aproximando-nos da verdade ao compor um discurso não totalmente isento de sentido acabamos por compor um hino mitológico Eros o Deus dos jovens o teu o meu Deus desfetro dizias bem o hino que ouvi com o maior dos prazeres és, portanto, a lição a tirar desse hino de modo como um discurso pode passar da condenação ao elogio o que pretendes dizer? parece-me que tudo o que acabamos de dizer não passou de um mero jogo de palavras no entanto entre as coisas que por completo acaso dissemos percebemos que existem duas maneiras de proceder amas muito interessantes desde que possamos compreender a técnica da passagem da condenação ao elogio e quais são essas maneiras? uma pausa só para eu não vou ter pausa com isso eu acabei lembrando do clitofonte que é o movimento contrário na verdade é do elogio para Sócrates a crítica o elogio é pequeno mas tem uma forte crítica ao procedimento socrático tu lembra capeleiro? olha ainda bem que mencionas o clitofonte porque eu posso ir estudar eu não me lembro como é que é o movimento lemos juntos mas eu não guardo memória pronto o clitofonte é um texto em que sócrates começa dizendo que clitofonte estava falando mal de Sócrates por aí e elogiando muito Trasímaco quando se trata dessas questões da virtude da justiça e aí a resposta de clitofonte foi embora eu de fato tenha criticado Sócrates em um certo aspecto eu também o elogiei muito sobre outros aspectos e aí o clitofonte vai fazer um pequeno parágrafo destacando sobre como Sócrates ele é o melhor indivíduo para promover uma uma ode à virtude à busca pela virtude só que tem um grande problema no processo socrático que é beleza eu sei que eu tenho que buscar a virtude mas o Sócrates não me dá ferramentas ou ou melhor o Sócrates não diz o que a virtude é e aí o clitofonte vai explorando essas consequências fazendo críticas a algumas teses de Sócrates enfim o Fedro no caso está falando do contrário é um discurso que parte da crítica que vai para o elogio mas enfim não sei diga Igor Sócrates nunca errou digo e repito eu acho que o fato dele dele não dizer o que é a virtude é essencial para para o argumento ora a gente pode ver a vida filosófica principalmente se a gente está se a gente está contextualizando na antiguidade vamos lembrar que a gente está numa época muito mística é mais ou menos contemporâneo ao próprio Buda e aí um pouco antes um pouco depois na verdade se eu não estou enganado aí eu quero dizer pensando nessa misticidade e eu quero eu quero desmistificar o místico né no sentido de a gente desmistificar o místico é bom né a gente também não pode achar que místico igual a cristianismo tá ligado então qual é o meu ponto é que Sócrates não diz o que é a virtude porque a virtude só pode ser descoberta através da vida filosófica e a vida filosófica não pode também pressupor que já que já acabou ou seja a vida filosófica acabaria quando o filósofo quando a pessoa que está vivendo descobrisse como é que se vive bem entende ou seja a busca acaba né então a virtude está na própria quer dizer não importa o que o que factualmente é a virtude assim de um ponto de vista ético socrático porque é o o mais importante assim o objetivo né desse do do discurso dele não da vida dele mas o objetivo do discurso dele é fazer outras pessoas procurarem procurá-la 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 né então é só para só para amarrar tudo é é uma coisa que se encontra num ponto de vista individual e místico entende tipo não se ele falasse o que é a virtude se ele desse uma receita de bolo que eu nem acredito que ele tenha tido se ele tivesse dado uma receita de bolo ele não seria filósofo ele seria sofista por definição essa última isso que tu acrescentaste no fim isso se ele desse se ele fizesse se ele tivesse a dizer o que é se ele tivesse a virtude é isto ele era um mero não era um retórico tu disseste assim ele seria um sofista não é ou um líder religioso que que estudam também a retórica dentro do âmbito o sofista é como o líder religioso mas para a política enquanto filósofo é o transcendente digamos assim eu queria destacar aqui tudo o que vocês disseram à luz tudo o que vocês disseram tem isto o Igor lembrou vamos desmistificar o mítico eu vejo essa dele mas ele também dizia era um tempo diferente que as pessoas olhariam para estes mitos de uma maneira diferente mas também não vamos agora entrar numa de confundir as coisas eles não eram cristãos aí calma lá por exemplo fizeste essa advertência legal e aqui eu destacaria este momento aqui talvez eu vou pedir mesmo a ajuda ao Marciano porque é quem eu posso sei que posso recorrer no aspecto específico disto aqui ele está a falar de quatro espécies de delírio divino cada uma delas está associada a um deus então temos quatro um é o sopro divinatório de Apolo nós já tínhamos visto isso no início a gente já tinha visto isso de fato ele falou de Pitya pronto então seria o sopro divinatório de Pitya depois ele falou também da inspiração mística mística do Dionísio ele também falou disso olha lá fica loucura é a hebridade a impressão poética das musas essa também também apareceu então a gente já ouviu falar também impressão poética das musas seria o que fazem os poetas e por fim aqui o Sócrates está introduzido aqui então eu faço eu aponto este ponto eu aponto este ponto aqui vejam como nós estamos estamos aqui diante do Sócrates a apresentar um conceito o conceito dessa inspiração divina divinamente motivada e ele vai atribuir a Afrodite e Herve Marciano aí foi o que ele aí é o que se fala sobre o amor eu não saquei muito bem a tua pergunta Capileiro eu acho embora isso lembre a pena de dar um uma dica para tudo e usar esses nomes para se referir porque eu acho que tu criou nomes próprios e aí o Sócrates nomeia cada um desses tipos de inspiração divina agora na altura eu não sabia na altura eu estava até perguntei quais são as quatro eu não fiquei a saber agora elas estão bem elencadas aqui de verdade vou fazer isso valeu pela recomendação eu não estava bem a fazer uma pergunta mas eu pedi que tu comentasses porque é muito legal e tu já comentaste olha ver isso está aqui uma boa maneira de elencar as quatro loucuras quais são as quatro loucuras temos aí o sobre o divinatório a inspiração mística a impressão poética e a inspiração amorosa quatro quatro loucuras possíveis quatro loucuras divinas não são motivadas pelos desejos corporais algum comentário? não não Adriano esse destaque é interessante né que é no fundo não quer dizer no fundo não mas o Sócrates ele vai fazer uma crítica a Lises principalmente por ele julgar que o amor ou a loucura é má né que o amor é uma loucura e que uma loucura é má o que vai muito de contra uma espécie de compreensão de razão muito higienizada né sim talvez seja característica da nossa época pois e tu estás ainda bem disseste isso da nossa época sim de fato porque que a gente havia de excluir a loucura e eu até te digo que eu achei legal eu nunca tinha pensado bora olhar para as pessoas ficam em certos estados certos estados que faz com que elas bem escrevam escrevam coisas geniais geniais mesmo há coisas que são de género a gente fica poxa como é que isto aconteceu os repentos poéticos são um deles e nós saberemos que ali há até alguém pessoalmente que passa por isso então temos essa a gente consegue se a gente consegue relacionar a inspiração mística sim um cara fica tão fora de si pronto sim escreve uma coisa super interessante o sopro divinatório da pola aquela claridade que certas pessoas têm num certo momento o Fernando Pessoa acorda ele acorda não ele diz que estava um dia lá no 14 de março de 1914 ele teve assim baixou sobre ele uma voz e ele começou a escrever e foi a noite mais gloriosa da sua vida foi quando ele escreveu o Alberto Queiro quem é o Alberto Queiro pronto agora vocês se divirtam a fazer isso mas isso me fez também pensar na como é que eles chamam aquela coisa dos espíritas do cara começar a escrever psicografia psicografia faz oito não é um o que eu queria dizer não é isso um exemplo de algo que acontece mas parece que sim e o facto do Sócrates notar eu acho muito legal porque aqui não há essa sanitização que tu falaste Marciano isso uma compreensão eu acho que de uma relação profunda entre afeto num sentido mais geral assim né e um trabalho intelectual né é necessário a gente estar em certo estado de espírito pra pensar e esse estado de espírito ele pode auxiliar ou inviabilizar também certos estados de pensamento então assim a loucura ela não é completamente má há loucuras que esclarecem os fenômenos pra gente ou que impulsionam esse esclarecimento mas talvez haja loucuras que também é tornou obscuras do mesmo modo certos hábitos e certa rotina pode esclarecer certos aspectos do mundo pra gente da mesma maneira que um carpinteiro o carpinteiro quando vai mexendo na madeira ele vai começar a identificar eu posso colocar minha ferramenta por aqui que aí vai sair mais fácil vai conseguir deslizar melhor nessa parte da madeira aqui não quem vai começar a identificar isso é um marceneiro porque ele sempre teve esse trabalho rotineiro de lidar com ferramentas com a sua matéria prima como eu gosto de pensar de uma perspectiva de episteme como essa união entre o prático e teórico e enfim eu acho interessante pensar Platão dessa maneira também e é por isso afinal que o filósofo rei ele não vai saber o que é o bem só porque ele compreendeu intelectualmente o que é a forma mas ele vai ter que passar uma vida nutrindo uma boa alma e um bom caráter olha Marciane valeu eu gostei muito do que disseste é de fato é isso é bom ter a palavra que usaste afeto 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 claro que os afetos afetam a nossa maneira de pensar até aquilo que a gente conclui claro que o pensamento é influenciado pelos afetos e tu estás pegando amarrando com o que disseste antes a nossa época acaba por não, não a gente não pode ter afetos não quando a gente vai falar certas coisas a gente não pode ter afetos nenhum não, eu prefiro ver assim, e o Platão nesse sentido tem uma versão muito mais ampla massa algum comentário mais? inclusive a gente talvez possa fazer um mapeamento mais preciso, porque no Fedron por exemplo o prazer o corpo os sentimentos, eles vão sim ser trabalhados de maneira mais negativa o Fedron começa expulsando a esposa de Sócrates do Fedron, porque ela está emocionada demais inclusive Apolodoro, que é discípulo de Sócrates estava tão, talvez até mais maluco que ela mas ele não foi expulso do Fedron da... isso seriam aquelas características da Ponta Arsantos, coisas antropológicas que tem a ver com, na nossa época sim, sim, sim é diferente, claro isso seria diferente mas há de fato assim não é tipo, se o cara está tão tomado de afeto o cara só chora, 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 chora e fica barrando vamos dizer não deixa ninguém a falar isso não ajuda muito vamos tirá-la daqui eu primeiro sou de boa com isso aí lá, num diálogo inclusive inclusive isso falam curiosidades antropológicas isso era um trabalho de mulheres servir como choradeira eles têm os nomes pra isso mas servir como choradeira e mulherais carpideira pronto mas é o que eu estou querendo dizer é que embora me incomode muito o fato de eu esqueci um chantipa ser expulso aí Apolodoro não talvez isso isso talvez o Fedor Aluno Platão gostaria de tematizar um tipo de hábito e um tipo de afeto que acabam atrapalhando a investigação racional porque o Fedor no fundo vai defender aquela tese de que o filosofo vai aprender a morrer e esse que vai aprender a morrer é a separação da alma e do corpo ou seja se dedicar a uma vida de investigação e tem uma parte muito bonita no Fedor da minha opinião e que é muito pouco destacada que é quando o Sócrates vai falar dos misologoi aqueles que odeiam discursos isso é depois que o Simas e o Sebes fazem uma crítica interessante à teoria da alma de Sócrates e aí o Fedor que está na Rua diz nessa hora o Sócrates parou ficou pensando um pouco conversou um pouco até ele começar a falar e aí ele volta a narrar e o Sócrates diz o seguinte olha não fiquem com raiva de Simas e de Sebes por estarem fazendo essas críticas à minha teoria porque tem que ter cuidado com um ódio à argumentação que pode ser gerado através disso que também vai ser um ódio à verdade é colocar mais os nossos interesses subjetivos e particulares frente à verdade que seria justamente algo que está relacionado com o âmbito comum e aí o Sócrates volta a defender a tese da imortalidade em outros paradigmas claro com argumentos problemáticos ainda mas o ponto aqui é que o Fedor na minha opinião ele é um áudio também a tipo olha tentem ter uma vida racional uma vida agora dedicada à razão o aspecto da loucura divina não vai entrar essa loucura como ele está sendo descrito aqui não vai ter lugar no Fedor talvez precisa um texto sobre a morte falar de Fedor falar de amor e loucura talvez não fosse o ambiente mais interessante para isso mas eu acho que também o que o Sócrates está querendo trabalhar é que há afetos que atrapalham numa vida filosófica também e que a gente tem que ter cuidado com eles enfim o meu ponto não ficou muito bem formulado na minha opinião ainda melhor do que tu imaginas porque eu estou a escrever eu posso confirmar está lá vem no bate-papo então mas o Igor levantou a mão olha deixa só antes de passar ao Igor desculpa Igor não quero mesmo silenciar Aquila porque ele botou um comentário essa passagem é muito boa e é para ti Marciano Aquila queres falar sobre porque pode ser alguma coisa que ele já tenha lido e tenha gostado muito Aquila 1 Aquila 2 Aquila 3 vai Igor protege Igor 1 Igor 2 estás mutado pode-se dar o caso de ele estar a falar porque ele está a falar por cima de mim Fala porque que tu acha boa menino poxa tem medo de falar merda não eu falo merda à toa boa o que? boa não entendi desculpa agora foi falaste sozinho pelo menos não falaste para mim o que que tu disseste? ele está falando com o Aquila ah ah eu não entendi vocês estão por dentro eu fico tão por fora só isso mesmo porque eu não sei então vou falar licença Henrique boa salve Marciano então comentando o comentário a vida a vida filosófica não é não é só apelativa nesse sentido mas é eu não tenho outra palavra eu não tenho eu não tenho outra palavra para dizer é racionalmente né escolhida entende os motivos para qual nós escolhemos essa vida que é menos ligada ao sensível é justamente cortou para vocês cortou para mim também pronto valeu Marciano foi a minha internet pensei eu agora a gente espera a gente espera sim enquanto o Igor não volta voltou alô vocês estão me ouvindo? estás caindo muito agora voltaste mas estiveste fora talvez minha internet não estava boa é para eu começar do começo vocês pegaram o que? nós pegamos é pegaram Marciano o que tu pegaste? quando ele começou a falar de que a vida filosófica a vida de por escolhida por causa da racionalidade Igor parou para mim o que é uma pena porque isso me dá vontade de falar sobre muita coisa mas fala Igor então como eu estava falando ela é escolhida por coerência ela é a vida que é coerente na sua defesa entende? porque ela é uma vida que se separa da sensibilidade mas o apelo dela não é sensível entende? agora em contrapartida a vida voltada ao sensível que tenta se defender enquanto vida sensível teria que se usar de argumentos da sensibilidade entende? mas aí os argumentos da sensibilidade é uma contradição entende o que eu estou falando o que eu quero falar é que existe sim um apelo existe sim um apelo existe sim uma inclinação sensível para a vida filosófica mas essa inclinação ao contrário de outras vidas ela é completamente justificada então esse sentimento de inclinação a vida filosófica ou esse sentimento erótico para com a vida filosófica é justamente um sentimento eu não quero dizer transcendental mas místico câmbio eu levantei a mão porque fazer um meta do meta comentário virar comunidade esse grupo mas é o que tu falou Igor sobre essa escolha da vida filosófica ser racional e coerente me faz lembrar que isso daí já é uma tese mais pessoal minha que é sobre a relação entre os tipos de vida e os tipos de desejo da república porque eu acho que não é por mera mera essa esse destino que cada uma das almas ouro prata bronze vai ser explicado vai ser explicado na república lá eu acho que o ponto do patrão é ali é apenas que olha os indivíduos vão ter desejos diferentes e a alma filosófica é apenas aquela que nutriu um desejo mais profundo por desejos racionais isso envolve verdade desejar a verdade é um desejo assim da razão a alma apetitiva ela não deseja a verdade uma verdade autêntica ela vai tomar como verdadeiro aquilo que é útil para ela que satisfaz as suas necessidades o desejo racional não vai se satisfazer com isso e eu eu trouxe esse ponto aqui só para ressaltar o como a na república também aparece o desejo não uma razão completamente abstrata mas é uma razão que está fundada no desejo para explicar conhecimento ou uma vida que se dedica ao conhecimento então novamente aí se há na república uma razão que é desejante essa união entre afeto novamente de uma maneira muito abrangente e razão é extremamente profunda na filosofia de Patão na minha opinião mas responda Igor me permitam um sarcasmo é essa é a grande diferença marciana entre mim e as pessoas inferiores vou explicar eu não acho que existam almas diferentes digamos a alma filosófica a alma apetitiva eu leio como partes diferentes de cada alma entende e claro você vai dizer é exatamente isso Igor mas o que eu quero dizer é uma visão não essencialista tá entendo que a vida filosófica ou a alma filosófica a alma que nutre a filosofia ela é potencial a todos né e e assim eu não vejo isso muito 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 em Platão só se a gente torcer um pouquinho mas a outra coisa é que justamente e cola com isso também se a gente olhar as almas essa almas como ou essas almas como um espectro ou versões se a gente olhar essas almas como espectro ou como versões a gente pode também olhar esses desejos como espectros ou como versões entende então é como se o desejo filosófico o desejo da racionalidade fosse um tipo de desejo ligeiramente diferente porque quando a gente começa a dizer que a que a racionalidade é fundada pelo desejo parece uma oposição e eu quero sugerir que não é necessariamente uma oposição tá é é justamente como eu tava falando antes um certo desejo espiritual né essas palavras são muito complicadas então é sejam sejam passimaneirosos comigo por favor Igor antes de passar tu estás cortando muito reconecta ajuda muito às vezes é o suficiente para limpar a caixa do computador pronto se calhar foi o que ele fez pronto a Marcela a gente espera mas eu não vou me demorar muito não só vou dizer que eu pronto voltou né Igor Igor estás aí Igor oi oi agora parece que tá bom pronto valeu pronto eu não vou me alongar muito eu só vou dizer que eu acho que não precisa forçar Platão porque eu acho que ele defende algo próximo ao que o Igor tá dizendo mesmo todas as almas tem esses três aspectos a questão que Platão tá falando ali é organizacional e porque o Platão ele tá querendo trabalhar com modelos ideais essa idealidade não se exprime na na realidade mas enfim é tão engraçado eu acabei de ter assim um insight tá ali cabeleiro insight claro o conceito é a filosofia a barilhação começa porque a gente quer dizer que o que o Sócrates está a fazer é a filosofia mas a filosofia é o conceito que está a ser trabalhado em certas obras de Platão a filosofia isso que vocês estiveram a falar agora são jeitos de tentar descrever aquilo que caracteriza o que algumas pessoas estão a fazer peguei isso bem desculpa cabeleiro a minha atenção voou por um momento pode repetir posso é assim filosofia Platão introduz o conceito de filosofia estou eu já a dizer esqueçam isso então a filosofia na conversa que vocês estavam a ter certo jeito do cara se justificar naquilo que ele está a fazer o Igor disse eu gostei do jeito com que saiu deixem-me só ver a vida filosófica é a mais coerente é a vida que melhor justifica as suas opções existe sim um apelo uma inclinação sensível para a vida filosófica mas ela contrariamente a outras é completamente justificada porquê que eu sou músico porque nasci assim gosto muito de guitarra sei lá nem sei um dia me deu mas o filósofo porque desejo o belo porque desejo o belo mas o filósofo faz isso que tu fizeste agora isso é porque tu desejas o belo e o filósofo começa logo a filosofar sobre a vida do outro cara mas o que é que leva o cara a escolher essa vida em particular foi isso que vocês estiveram a conversar sim pronto no fundo filosofia é só a maneira de viver de um cara que deseja uma pessoa que deseja autenticamente entender as coisas olha eu gostei dela dá bem eu nem vou entrar em detalhes porque não vale gostei valeu quer entrar em detalhes eu dou detalhes eu quero é porque ele quer entender tanto eu concordo com o capeleiro quando ele fala sobre filosofia sempre na conceitual eu concordo com o Dereus enfim só que não é qualquer conceito também são conceitos gerais são conceitos fundamentais sim sim e o que é conceito afinal conceitos são bloco de construção do pensamento é isso que conceito é o conceito de amor ele faz com que a gente veja as coisas amorosas de determinada maneira então o filósofo ele quer tanto entender as coisas que ele vai justamente para esses essas bolinhas de construção essas bolinhas de construção que moldam toda a nossa cognição mas enfim então eu costumo definir a filosofia como uma investigação sobre os conceitos mais gerais e mais fundamentais que nós usamos para entender a realidade e consequentemente para orientar a nossa existência alô vai eu estou a tentar transcrever o que ele disse na hora exatamente agora é só ressaltando uma coisa que eu disse antes sabe que eu acho que talvez curtou que a gente pode ver esses desejos assim como as almas como o espectro né e assim o desejo filosófico seria um desejo de certa forma espiritual entende então aí é que teria um certo um certo misticismo e aí encaixaria essa coerência essa vontade da verdade é um apetite mas é um apetite racional né ele não se contradiz quando a gente olha no ponto de no ponto de vista espiritual porque se a gente dissesse somente que o filósofo o filósofo deseja né não desejar a contradição se impõe né então a gente tem que separar esse desejar e não desejar Igor para que eu sou barulhado estou mesmo barulhado eu ajudo mas o que é que o filósofo tem que bem tu até acho que tu hipotetizaste só não é será que o filósofo tem que abandonar o desejo eu não disse isso então peraí pois isso então ajuda a mim eu disse-me baralhei sou eu é em mim não te preocupes mas é é porque Igor vou-te dizer como é que eu estou a pensar os epicuristas jogam um jogo diferente do que me pareceu que tem estado a ser descrito aqui o epicuro nunca nega os desejos nunca os desejos fazem parte de existir do nosso existir nós enquanto seres vivos temos desejos porque temos desejos porque temos necessidades os desejos não são não são mais do que a voz dessas necessidades agora nem todas as necessidades são nem todas as necessidades têm a mesma importância há necessidades que são mais necessárias que outras então o o o o epicuro justifica racionalmente ele argumenta em prol de um uma certa um certo ver dos desejos que permite escolher os que são melhores para nós mas não há negação nenhuma dos desejos nenhuma mas há justificação como tu mencionaste estás mutado eu não sei Igor o Igor ah ele está tomando conta eu entendi ele está tomando conta da lasanha ele mandou uma foto eu até boto aí na tela porque se fica na gravação pronto está aí está a ficar bonita pronto que é ela agora já está a comer não sei pronto mas eu passo a palavra ao Marciano que acho que tem muito mais para acrescentar aquilo que eu posso dizer gostei da tua definição eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer uma definição tão redonda quanto essa amém eu estou falando sério está lá está escrito foi justo como tu disseste eu acho que ia conseguir transcrever mesmo à medida que ias falando pronto é por aí mesmo pronto é enfim essa é a definição eu posso te passar alguns textos depois que me inspiraram a fazer essa definição capeleiro é pá olha que massa olha Marciano está legal gostei então olha já são agora em Recife 11h48 claro isto é até nós estamos de 10h ao meio-dia faltam 10 minutos podemos agora vamos correndo vamos correndo para o texto porque temos que ler muito texto ou paramos aqui fazemos comentários e a gente continua para a semana cada semana tem o seu ritmo e esta foi assim um bocado não sei talvez pela mudança de horário não está cá o Enio não teve o Rodolfo então o Fedro ficou assim este encontro eu senti assim como mais assim menos engajamento sim estava muito engajado o Marciano o Igor o Águila também teve um pouquinho mas não houve assim uma participação assim mais mais intensa o Guilherme o Guilherme também sim um pouquinho mas não foi assim aquela coisa engajada tipo o Enio quando está não é o Rodolfo que a gente sente eles totalmente aqui com aquilo que estão a pensar e as conexões estão a fazer mas a gente olha eu queria já louvar tudo o que eu tenho estado a ouvir me tem estado a inspirar não sei se vocês estão divinamente inspirados mas parecem olha o Igor está ali olha o Igor se calhar deve ser Dionísio será? olha aí ele estava lá parte da cabeça estava na lasanha mas ao mesmo tempo estava aqui a dizer todas aquelas coisas que acabou por dizer hum e tu Marciano estás estás cansado cansado não estou não opa Igor quer falar fala aí querido eu só ia falar que acho que dá para terminar mas eu posso antes de terminar eu posso eu posso falar sobre a a resposta de Capeleiro com o Exército Epicurista então vai vai embora vai embora vai embora eu não disse eu não disse em momento algum ah assim sou eu minha culpa eu me livre de dizer que que não pode desejar o que eu disse é que existe um tipo de desejo tem que desejar mesmo isso mesmo eu disse que existe um tipo de desejo que é tido como objetivo da vida filosófica que é o desejo espiritual entende isso não diz nada sobre outros desejos ok isso seria sempre legal o que tu estás a dizer então seria um desejo espiritual é um desejo não estás a negar os desejos mas o filosófico seria um desejo espiritual é eu falei mais sobre isso mas talvez deve ter cortado um pouco foi tu cortaste muito sei lá não sei tem este frase que não aparecia acho que a minha internet está ruim enfim não quero mais me repetir nem ser me repetir mais porque não eu não sei eu às vezes fico a pensar assim eu psicografo minhas mensagens é intelectual espiritual ok e qual é o deus que te inspira é o deus da putaria então é o Dionísio então estava bem ah eu disse então está bem foi o laudo é o Dionísio muito bem foi a lasanha não está boa estou super feliz olha olha Igor valeu eu só botei agora self promotion não este é orgulho eu fiquei super feliz eu repiz o gráfico que tinha eu refiz o fluxograma que eu botei na dissertação porque eu estou agora a transformar em artigo esta maneira esta estrutura super legal a maneira como ela me apareceu então eu falei com aquela propriedade porque eu agora estou apoiado nisto aqui não é então graficamente o desejo o lugar do desejo e como o desejo não tem como ser negado tudo isto só serviu para pegar e passar para o Igor que tu tiveste a dizer legal eu estou de boa se a filosofia for não é eu estou de boa não que eu tenha que decidir mas me parece bem o que tu acabaste de dizer me parece bem me parece divinamente inspirado será que foi uma cigarra? foi não que está chovendo aqui em Recife se fosse no verão era então é cigarrinha próxima vez em Dezembro em Dezembro em Dezembro tu vai ver a gente falando falando que só cabeleiro e falando belamente usando as palavras que eles botam aqui nestas tradições se as cigarras assim quiserem se elas assim quiserem e olha aí vocês entendam como quiserem mas às vezes me passa pela cabeça porque é que a gente às vezes não dá ouvidos a isto porque é que a gente quando chega a um lugar a gente não não se tenta sintonizar com o lugar porque é que a gente acha que tudo acontece sei lá porque é que acontece estamos aqui nós às vezes lendo um texto como este e depois a gente nem arrisca nem arrisca eu diria aquela coisa mais básica que uma criança sabe fazer arriscar deixa cá ver será que é assim? eu diria que isso se eu tivesse que diagnosticar eu eu estranho isso no nosso tempo câmbio isso me lembra cabeleiro um dado outro dado antropológico que eu adoro eu adoro é bom massa eu já devo ter falado para vocês mas tem um livro que é de um cara que acho que ele traduziu ou fez uma introdução muito influente para o Gorges de Platão é o Dodds eu já falei os gregos e o irracional e tal isso é o livro dele e aí eu acho que no o livro tem ele vai justamente elaborar ele passa a introdução dizendo dizem que o grego é uma cultura racional ele vai mostrar como a religiosidade grega está assentada num certo caráter irracional e ele vai mostrar como isso está presente na Grécia Arcaica de Homero e aí ele vai um dos pontos que ele levanta é o fato de que várias das atividades psicológicas dos seres humanos geralmente são atribuídas não aos seres humanos mas a deuses então todo tipo de ação que parece que não está bem assentada no nosso caráter cotidiano tudo isso que ocorre de maneira repentina e imediata são os deuses que fizeram então às vezes sei lá um cara é muito tranquilo normal e tal de repente ele tem uma forte raiva por alguma razão diziam consensualmente isso aí foi tal deus foi o deus tal que fez isso é pra por tu foi por isso que tu estava tão bravo assim foi o deus que te iluminou agora dessa maneira o que não significa que os judeus eram deterministas ou enfim a judiciariamente o cara ia se ferrar com isso em processo mesmo o pessoal ia pelo resultado da ação dele é que ele seria julgado mas ainda assim tornava-se bastante consensual que isso aí foi por causa de um deus de mesma maneira ideias geniais que ele não costuma ter sabe aqueles insights incríveis pronto isso aí foi a pena que te iluminou lá no comecinho né da ilíada que o aquele fica fulo com agamemnon ele coloca a mão na espada pra pegar e matar o cara aí chega a atena e diz não calma é esses momentos de iluminação que no fundo o ponto dele é a psicologia grega também estava populada de deuses eles estavam lá influenciando as ações humanas constantemente de maneira que não era eles não diziam que isso era razão não foi pela reflexão que eles tomaram essa revisão porque se fosse eles matariam enfim eu acho que o ponto já ficou claro né ô Marciano eu botei e fiz um resumo tanto quanto puto sebalhei depois corri se o Fred pediu pra falar Fred bora juntos a nós eu acho que o politeísmo é quase todas as religiões exceto as abrahâmicas o politeísmo é uma forma de se de se eximir da responsabilidade você atribui aos deuses aquilo que é cobrado de você e aí eu lembrei que na imagem que Marcelo falou de um deus do Olimpo ser responsável por uma uma conduta humana corresponde a expressão na Umbanda de que o caboclo baixou no terreiro aí é o o caboclo monta no cavalo né o cavalo é o ser humano que está ali na na seção de Umbanda e recebe o caboclo sobre o lombo dele e aí fica quer dizer isso é uma forma de se transferir responsabilidade cara eu acho que é esse o mecanismo que se Fred eu gostava de acrescentar algo ao que o Fred disse por um lado sim podíamos até dizer que sim mas por outro podia também servir para dizer aquele estado em que o cara tem em que o cara está aquilo não tem como explicar mas o Marciano também o Marciano apontou um outro dado importante nem cobra porque no momento que você cria assim descreve um um mecanismo que existe por si só independente da tua intervenção aquilo é tido como uma verdade fundamental no mecanismo que regula o comportamento humano aí você ninguém mais tem responsabilidade todo mundo pode atribuir as coisas aos deuses Fred eu entendo o Fred está a diagnosticar um problema que pode resultar de ver as coisas assim o cara usar os deuses como justificação isso me reacende a curiosidade por Hans Jonas com o princípio responsabilidade para ver os fundamentos filosóficos mais profundos da ideia de responsabilidade isso é legal mas Fred aqui em Platão não encontra isso já não é isso que o Platão está a fazer bem Platão vamos dizer Sócrates não é o Sócrates que está a fazer isso a apolar em todos os diálogos ele está sempre a apolar a esse princípio de responsabilidade então é isso mesmo que tu estás a dizer é isso que tu isso que tu é capaz de dizer é verdade ele para o eu Tifrond tu sabes mesmo como é que os deuses pensam mas olha valeu Fred como temos o Igor escrito eu passo o Igor em que trecho nesse Fedro mesmo não não esse foi no eu Tifrond não é o que eu lhe mencionei antes no eu Tifrond eu gostei sexta anterior anterior sexta eu gostei eu gostei do que o Fred falou eu não tinha lembrado eu não tinha pensado na etimologia do rácio como raiz como causa e coloca eu não tinha pensado na etimologia de que? de racional que você falou como raiz como rácio como causa eu não falei não eu falei em responsabilidade isso eu não mas você não falou de raciões como Hans Jonas isso Hans Jonas é bem engraçado sua 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 o que tu ouviste Igor foi engraçado foi numa tangente possível de fato alemã é autor do livro das princípios de antwort o princípio de responsabilidade então Fred sem querer me inspirou e eu queria só sustentar o meu ponto anterior dizer que se a gente pensar de rácio como raiz como causa e de afeto como aquilo que se é passivo né isso cola com a ideia da justificação da vida filosófica né da vida que se sustenta porque é a vida que é responsável por si mesmo enquanto a vida do afeto ela é simplesmente refém de do acaso ou do do ambiente é mas aí você que tem seus afetos você para lavar as mãos em relação à responsabilidade você atribui a deuses daí a necessidade de um secto de deuses do Olimpo ou de orixás para responder pelos seus atos mas Fred eu queria aqui introduzir um mas mas não vai tirar o que o Fred disse de novo eu sinto ao mesmo tempo será melhor o que o Fred diz me parece verdade eu quero usar isso como justificação para o que vai fazer tem muitos problemas e o Fred mencionou então esse princípio de responsabilidade para o cara espera lá tu não podes dizer que foram os deuses vai lá tenta lá arranjar uma razão em ti mas eu ao mesmo tempo Fred eu queria eu queria sublinhar isto que isto que a gente está a ler aqui em Platão como é que se vamos dizer tomando à letra o que se passou aqui como é que o Sócrates pode explicar o facto dele ter sido tão coerente tão eloquente sem ele saber porra nenhuma da retórica sem ter preparado sem ter preparado antes ele não tem nada preparado ele lança-se ele lança-se a fruto das circunstâncias ele joga com o que tem e o Sócrates o que produz é um um discurso espetaculado ele apresenta as coisas como elas assim tipo há distâncias ele diz a forma é boa isto é uma boa forma de apresentar as coisas ele amarra as coisas como é que isso está dizendo isso é em eltifro não aqui 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 no Fedron aqui no Fedron porque no segundo discurso o Sócrates corrige o discurso e começa inspirado pelas pelas cigarras cantadeiras ele prefere aquele discurso não é? então então onde eu queria chegar nós podemos pensar em exemplos assim às vezes a gente a gente é mais coerente do que alguma vez a gente foi e nós não sabemos explicar como foi nós não sabemos explicar foi foi um momento de inspiração também vamos negar não eu entendo o Fred o que eu quero dizer eu não quero é botar isso de fora então eu vou passar a palavra ao Marciano que eu sei que ele tem correria a dele Marciano não, não hoje eu estou mais tranquilo eu tenho mais mudanças nos meus horários e por enquanto o grupo do Rio de Janeiro à tarde não voltou mas enfim eu só ia comentar que eu concordo com o Fred no fim da coisa do Deus da Lacunas aquilo que eu não consigo explicar eu coloco um Deus ali para ocupar espaço mas eu também vou acertar como como tem coisas curiosas aí né porque pelo menos juridicamente e eu acho que pessoalmente também essa questão se eu falasse se um dois grãos estivessem conversando ia dizer se ah eu matei fulaninha mas foi porque o Deus me 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 forçou a isso todo mundo todo mundo ia olhar para ele e dizer meu irmão foda-se você que fez tá ligado vamos você ia ser julgado na 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 assembleia do mesmo jeito para isso boa sorte aí para parecer convencente eu estou dizendo isso porque pelo pelo que eu li do 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 Dodds é isso mesmo que rolava quando estava se tratando de casos jurídicos os gregos eles eram tipo vou te julgar pelo resultado da sua ação não estou nem aí qual foi a a intenção não acabou então essa função é especificamente de tirar a responsabilidade pelo menos nessa época porque por exemplo talvez na Grécia clássica começou a pipocar um pensamento diferente tanto é que Gorges faz o elogio de Helena no elogio de Helena uma das razões para ele porque assim Helena era super mal falada na Grécia tanto é que eu quando era criança eu nunca entendia isso porque eu gostava de mito e tal eu lia sobre o assunto eu via coisa sobre o assunto e eu ficava meu irmão porque todo mundo fala mal de Helena sendo que ela só fez o que fez porque o bicho o bicho lá eu não sei se foi o Paris eu tenho a dúvida agora se o Paris pegou a maçã dourada e deu para a mulher ela não tinha outro jeito ela que dali foi uma foi coisa de Afrodite ela não tinha como agir diferente então como é que a galera não tinha uma compaixão mínima porque para eles independente disso diga tem aí o o Igor o Igor já está está inscrito eu não sei eu não sei se eu vejo Helena dessa forma não assim como eu vejo Helena eu vejo é é porque a gente tem Elas né Elas né que é que é a pangrécia e aí é Helena eu vejo como o a manifestação pessoal ou a personificação da Grécia né então é eu não sei se eu vejo Helena enquanto uma um caráter entende mas eu vejo Helena mais como justamente é o povo grego né que é desejado pelo povo exterior ali naquele que é o povo mais bonito não sei o que lá que é desejado e roubado e invadido pelo povo exterior sabe eu tô tratando a guerra a Odisseia e a Ilíada como 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 alegoria é essa não é a leitura que os gregos no geral tinham sobre ela não inclusive tem um monte de poesia e coisas do tipo caçoando de de Helena e colocando ela como a fonte de mal dos gregos porque eles passaram dez anos se ferrando numa guerra extremamente difícil tanto é que é por isso que Gorges faz o elogio de Helena porque ele quer mostrar que olha tem essa figura aqui que é Helena ela é odiada por todo mundo e Atenas eu vou fazer um discurso aqui foda pra galera ver o quão eu sou bom e vou deixar razoável o fato de que ela não fez mal nenhum pra Grécia saca? sim tipo eu acho essa leitura sócio-antropológica interessante pra falar do mito mas a percepção comum da Ilíada não foi essa quando tu dizes não foi essa explica-me melhor eu também que tu contigo não foi essa a que Igor se referiu sobre Helena como uma espécie de personificação da Grécia pipipipopopó eu acho essa é uma leitura interessante do mito eu realmente acho mas até onde eu conheço a opinião geral da Grécia era falar mal de Helena mesmo era ferraera isso seria tipo ela teria como uma espécie de Eva espécie né exatamente a mulher que fez mal exatamente a mulher que fez mal é massa Marciano eu não sabia disso vou saber hoje pela primeira vez e fico muito feliz olha como são as horas que são eu vou só já boto na roda a conversa por razões práticas posso interromper a gravação dá por terminar pelo menos a parte da gravação sim pronto valeu Marciano Fred posso é eu nunca entendo porque você decide porque depois vai para o canal Fred depois vai para o canal e as pessoas também esperam duas horas e depois está lá o encontro depois as pessoas vão falar coisas laterais só para ficar o assunto do encontro dentro do encontro e eu não edito vai do jeito que fica então pronto é por essa é só mesmo prática tá bom posso interromper tá pronto valeu Fred muito valeu pela resposta Igor posso interromper Adriano e valeu Igor pronto valeu então vou parar a gravação para a gravação